Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, sejam bem-vindos ao nosso canal e é muito bom ter vocês aqui. No vídeo de hoje nós vamos mostrar aqui um passeio de férias rápido e divertido que fica no Shopping Internacional de Guarulhos aqui em São Paulo e fica a 17 minutos da nossa casa. Viemos também nos divertir aqui no New York Family que fica aqui dentro do shopping mesmo e tem vários brinquedos para todas as idades. E também é o primeiro parque com duas montanhas-russas e a maior roda gigante indoor que é dentro de lugares fechados do Brasil. Tem vários desenhos em São Paulo e a maior unidade é aqui em Guarulhos que funciona todos os dias e é aberto e climatizado. E é um lugar muito ideal para passeio por família e amigos. Você pode carregar os tickets para brincar lá com o cartão e é recarregado para brincar e você põe lá a quantia que você quiser para brincar que tudo lá tem um valor. Mas também depois dá de trocar com tickets, dá de trocar com prêmios. Observe aí o vídeo, tudo bonitinho, muito legal. E acompanha o vídeo aí e se interpita com a gente. Olha pessoal, aí é o barco pirata que eu não tenho mais coragem não, é o meu pai. A última vez que eu fui lá em Cáceres, eu e meu pai tivemos muito medo. Olha aí o carrossel, flui de cavalinhos, a gente não foi nele. Esse brinquedo também é muito legal, é uma montanha maluca que ela é toda fechada e aparece muito o que vai encostar no chão. Aí também a montanha russa, ela é toda fechada, não tem nada de curvas muito para baixo. É muito fofinha. E aí também a parte de se consegue fazer festa de aniversário, várias coisas lá. Aí de novo o barco pirata, que na última vez que eu fui não deu muito certo. Fiquei com toda uma cara de expressão estranha. Esse aí também é muito legal. Você foi nele, né? Eu fui nele também, eu fui ano passado, ano retrasado na verdade, né? Aí para fazer basquete, sete de basquete, a gente também jogou nesse, mas não foi exatamente nesse. Ah, esse daí é o meu preferido, a gente gosta muito de jogar. Toda vez que a gente vai, a gente sempre joga esse daí, eu gosto bastante. Eu dei também para ver como vai a força, tudo indo forte. A Andressa aí brincando. A pequena de bolinha. Essa é a parte mais para a criancinha, mas ela também foi. Olha a gente, a gente fugia. Olha lá, gente. Todos nós acompanhando, minha avó e eu. E aí, Amandinha? Todos nós, ó. Gostou da diversão? Como é que foi jogar e ganhar na mamãe? Ah, foi bom. Ah, pula essa parte. Na próxima a mamãe vai ganhar, hein? Você vai treinar. Um dia a gente perde, outro dia a gente ganha. Você vai treinar, né, amor? Vou. Vai treinar. E aí, na próxima eu vou te dar uma coça, Amanda. E aí, mamãe? E aí, mamãe? E aí? Tudo certo? Tudo que é bom, lindo, maravilhoso. É, gostou aqui da diversão? Ok. Vamos lá no barco pirata? Ok. Vamos no barco pirata? Não. E aí, vamos no barco pirata? É, é porque eu comi e tô cheio. Por isso que eu não morro. Não, mas duas horas atrás, porque ele ainda tá cheio. Por aí, né? E a Andressa, enquanto tem isso, só que aproveita. E a Andressa, a tela. Andressa! Agora o meu pai, ele tá aí jogando um joguinho na época dele. É a época dele? É a época dele. E o jogo que era esse aqui, papai? É The King. The King of Fighters. O que é, Amanda? Jogador. Ah, não. Mas o resto não. A gente não. O papai fala que o jogador é muito com os amigos dele. É, eu acho também que era. Ah, toma! Toma! Por aqui, toma! Quem ganhou? Meu papai! Agora é Amanda! Agora é Amanda! Isso! Tá na hora de baixo. Pertinho, pertinho! Vai pra cima! Isso! O leitão dela. Isso! Isso! Ah! Vai pra cima! Vai pra cima, olha! Gira ele assim agora! Olha! Só o favor, descarga ela! Vai pra cima, olha! Aê! Bota! Aê! Ó, mas ó! É nóis! Vixe! Meu Deus! Meu Deus! Ah, tá! É isso! Que isso! Que isso! Meu Deus! Ah, não vale! Não vale! Agora, olha ele! Vai pra cima! Ó, não é justo, não! Que isso, meu Deus! Como é o nome desse monstrão? Desse rapaz? O que? Nossa, é o rei! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai! Ah, bomba! Esquim, gato! Corre! Satanás! Corre! Ó, onde? Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! De novo! Me quero, quer dizer! Tá bom! Quem que vai jogar, papai? Agora, quem desce o Iori? A Andressa versus a Amanda! E aí, quem vai levar melhor? Vamos lá! Começou! Ah, mas eu uso dinheiro! É uma dinossaurona! Ai, meninas também jogam, né, papai? Joga, minha, joga! Isso aqui é nostalgia dos anos 90! E aí, quem vai ganhar, amor? E aí, quem vai ganhar, amor? Tem um serviço, mas eu uso meu dinheiro! Tem um alimento único estilo que eu uso! Eh, vO parom! Eu uso dinheiro! É uma guia, galera! É uma guia, 둘 다 da armada! Onde eu uso o Iori? Vai, Finis? Vamos lá! E aí qual a ajuda? A um, a um, a um para a torre, terceiro raio ai amor, quem está do seu lado? o que é isso? o salvo e aí não 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 Agora ó, agora ó, queime, fecha o rio. Eu peguei o personagem, ah, você escolheu? Olha lá ó, mamãe contra as meninas. Mamãe tá de branco. E aí amor, lembra os tempos de dano? Ah, difícil demais, Manovel. E aí André? É difícil, não é fácil não hein. O que que é mais fácil? Tá ajudou ou pra quê? Tá ajudou, porque esse aqui eu não sei não. Batei. A primeira perdeu. Agora André, agora André, agora você André. Vai lá, agora Andressa. Agora Andressa vai chamar hein. E aí Amanda? Eu ainda peguei o personagem errado, era pra ter pegado o outro. Era pra você pegar o que né? É, era esse mesmo. Vai lá. Ó, Ratuques. E aí amor, como que é a sensação de perder Marjunino? Eu tô feia na foto hein. Rui demais, porque eu não tenho habilidade nenhuma pro jogo. Agora manda ali ó. E aí, como que é a ganhada mamãe? O outro. Você sentiu o que? O outro. E aí amantinha, como que é a ganhada? Que bom? Pão. Hum. Não quero ver. Ok, vamos falar quantos que eu já gastei ali. O bom... Na minha adolescência, quando saíram os Street Fighter, gastava qualquer canela que achava, troco de bão, qualquer coisinha, vinha pra jogar pro terama. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pegou. 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 E aí, mano? Ó, ó, ó. Tô pescando. Olha aí. Pegou. 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 Pegou.